Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bem vindas ao canal! E no vídeo de hoje eu vou assinar uma maquiagem Eu perguntei se vocês queriam vídeo de maquiagem aqui no canal e vocês pediram muito gente Então eu vim trazer pra vocês a primeira maquiagem É uma make pra você arrasar nas fotos Uma maquiagem azul, bem pá, né? Um batonzão Lembrando que eu não sou profissional, gente Eu não sei me maquiar super bem Eu só gosto de maquiar, gente Eu amo maquiagem, eu gosto de me maquiar Então se vocês gostarem, já deixa o like aqui embaixo Deixa muito like Pra mim poder trazer outros vídeos de maquiagem se vocês quiserem Ahn... E se você for nova por aqui, caiu de paraquedas Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Então é isso, gente! Vamos ao vídeo! Música Eu começo preparando a pele Eu vou usar essa base da Ruby Rose A minha cor é L15 Eu vou passando pelo rosto E vou espalhando com a mão mesmo, tá gente? Sempre lembrando de espalhar um pouquinho pelo pescoço Pra igualar a cor, né? Música A cobertura dessa base é muito boa Então eu pego um pouquinho mais de base Passo nas minhas olheiras Pra ir construindo camadas Pra cobertura ficar melhor ainda Então eu não uso corretivo, tá? Mas se você quiser pode usar corretivo também Música Agora eu passo um pouquinho de pó Nas áreas que são mais oleosas do meu rosto Aí embaixo, né? Das olheiras No nariz Na testa Música E aí é a hora de corrigir as sobrancelhas Eu passo dois lápis de sobrancelhas Um é o da Vult Na cor Universal E o outro lápis É o castanho da Tracta Então eu venho preenchendo as sobrancelhas normalmente Já tem vídeo aqui no canal Um pouquinho antiguinho De como eu faço e preencho as minhas sobrancelhas Então eu vou deixar o link aqui em cima Caso vocês queiram ver Porque não mudou quase nada, gente Então eu venho usando o lápis da Vult Na cor Universal E depois eu pego o outro lápis Que é o castanho da Tracta E venho passando por cima Pra ficar um pouquinho mais fortinho, sabe? Também passo o pentinho pra igualar tudo E agora eu venho com esse lápis bege da Natura Esse meu já tá no finalzinho, né? Tá quase acabando de tanto que eu uso Aí eu passo embaixo da sobrancelha Pra iluminar, sabe? E fazer aquele corte Pra a sobrancelha parecer mais bonitinha Então eu vou esfumando com o dedo Pra não ficar marcado Agora eu venho com esse duo de iluminador e bronzer da Vult Pego o bronzer E vou marcando o meu côncavo É dispensável, gente, marcar côncavo Em toda maquiagem eu faço Aí eu venho com esse blush Efeito mate da Jasmine Tem uma corzinha meio pêssego Muito bonitinha Eu venho com um pincel bem fofinho E passo na bocheça Em movimentos circulares Não se preocupa que se ficar muito vermelho É só você ir dando batidinhas no rosto Que vai tirando o excesso, tá bom? Eu também gosto de passar um pouquinho Na pontinha do meu nariz Porque eu acho que fica mais natural Aí eu venho com esse outro blush Que é o tijolo da Catherine Hill Ele tem uns brilhinhos muito lindos Que serve como se fosse um iluminador, sabe? Deixa um glow muito bonito na maquiagem Então eu passo ele ali em cima Como se fosse um iluminador Vocês vão ver a diferença, gente Fica muito lindo Aí eu venho com o iluminador Do Duo da Vult E passo por cima desse blush A pele fica super iluminada, gente Também gosto de passar iluminador No meu nariz Em cima da boca Com o pincel que tava sujo de bronzer Eu venho com o restinho Marcando o meu nariz Mas não é pra afinar o nariz É só pra devolver a sombra, sabe? Agora vamos pro olho Eu vou usar essa sombra verde água Aqui dessa paleta E vou depositando na minha pálpebra Aos poucos E vou passando várias, várias vezes Até porque essa sombra Não tem uma pigmentação tão boa assim E aí eu venho com essa sombrinha azul aqui Um pouquinho mais forte Passando por cima também Aí eu vou pegar um pincel de esfumar assim Esse é da Macrylan E venho esfumando esse azul Vou esfumando o meu côncavo, gente Com esse azul mesmo Aí eu pego essa paleta da Jasmine Que é a Matte de Amor Venho nessa cor 11 Que é o marrom bem fortinho Vou depositando nessa parte do olho Depois vou esfumando tudo isso Gente, esfuma como se não houvesse amanhã Sério, deixa bem esfumadinho mesmo Aí eu venho com um pouco mais de azul Depositando nas partes que ficaram mais amarronzadas Sabe? Ali na minha pálpebra E aí eu venho com esse gel glitter Da Catherine Hill Que é o azul celeste Ele é muito lindinho, gente Bem sereinha, sabe? Eu tô apaixonada Aí eu venho com o pincel depositando Na minha pálpebra Aos poucos E depois venho com um pouquinho mais de sombra azul Num pincel mais fininho Pra ficar bem mais forte, sabe? Bem mais viva a maquiagem E depois venho com mais glitter por cima Pra ficar bem glitterinado, gente Depois que eu esperar ele secar um pouquinho No meu olho Eu venho com esse lápis aqui da Louis Ancy Esse lápis preto E venho passando rente A meus cílios superiores Vim com o pincel esfumando ele bem Depois eu passo rente Os meus cílios inferiores também E vou esfumando Aí eu venho com essa caneta danileadora Da Louis Ancy E venho fazendo danilear do gatinho Eu começo da metade do meu olho E vou puxando o gatinho, sabe? Com a caneta fica mais fácil E aí eu venho preenchendo lá no começo também Depois Aí eu pego um pouquinho de base com um pincel fininho Pra caso tenha borrado, danileado Eu ir consertando Eu venho com essa sombrinha iluminadora aqui Pra iluminar o cantinho da lágrima Que eu acho que fica super bonito E venho com um pouquinho de iluminador Daquele do da Vult Abaixo das sobrancelhas Agora, gente É hora de abusar do rímel Eu vou usar esse Big Define da Avon Eu passo bastante rímel Nos superiores e nos inferiores também E depois ainda venho com esse rímel Incolor da Louis Ancy Por cima Se você quiser colar uns cílios postiços Fica ainda mais pá, né gente? Fica mais bonito ainda Depois é só fazer o outro olho E prontinho Agora que o olho tá pronto A gente vai pra parte do batom Eu vou usar esse batom Que é o Terra Da Caterine Hill É um marronzinho Muito bonito Eu vou passando na boca E aí eu pego essa sombra marrom Que é um marrom bem escuro Quase um preto, sabe? E vou depositando em cima da minha boca Aos pouquinhos Com batidinhas, tá vendo? Pra fazer um batom bem bonito, gente Aí eu venho com um pouquinho mais de gel glitter Passando nessa parte do meu rosto Como se fosse um iluminador, sabe? Porque eu acho que fica lindo na foto Maquiagem pronta Agora é só arrumar esse cabelo E tirar várias fotinhas, né gente? Então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E se vocês fizerem essa maquiagem, gente Postem no Instagram E me marquem Pra mim ver, tá bom? Eu vou adorar E me seguem no Instagram Que é arroba fitricandomoda Eu tô todo dia postando fotinhas novas por lá Não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se você gostou, tá bom? Se você for nova por aqui Não esquece de se inscrever no canal também Beijão E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí